e fala pessoal tudo bem boa noite vamos lá vídeo de fechamento dia 1º de novembro são 19 horas e 40 minutos lembrando que amanhã é feriado aqui no Brasil beleza vamos lá Bitcoin segue aquela entradinha que eu não gostei muito tal 93 que ficou muito longe da 9 da 21 mas tá correndo no trade eu não vou entrar pode ser uma bandeira de alta ainda né jogar esse mastro aqui para cima mas eu prefiro ficar fora por causa desse distanciamento essa 21 aqui tá tô achando muito longe para dar uma outra puxadona pode dar pode lá mas eu prefiro ficar fora a etéreo etéreo também deu entrada da entrada aqui o stop tá aqui ó tá correndo também eu acho também distante igual Bitcoin tá distante da 21 eu prefiro ficar fora Bainas Bainas e não vai né tá já deu entrada o stop tá aqui não estopou ainda e as outras vão e ela fica o ipot ainda o nosso tradezinho aqui tá mas agora tá alto também tem que esperar uma correção para poder entrar de novo tudo bem link a maioria já deu 3 link nada fazer tem que esperar corrigir também a xs ou isso aqui eu quero ó que o Bitcoin faça lá 9 2 ativou hoje superou lá em cima não 9 subindo ali lá está então abaixo gatilho gatilho agora tá aqui tá então amanhã hoje a gente vai partir de 21 horas tá esse quinto vai fechar 21 horas aí já abre oito outro tendo se ele superar aí a compra tão bonito tá o cardano cardano não deu também ele corrigiu mas não dá para fazer essa entrada aí não tá muito difícil Dash também nada tem que esperar corrigir esse trade aqui tá correndo ainda a teta teta também nosso três de linda ó bateu no alvo bateu no alvo lá em cima ou ver o aqui tá lucro entrada aqui embaixo lucro de 26 por cento perfeito trade tá ó na região de resistência agora coloca bateu aqui meu amigo não tem que pensar duas vezes coloca no bolso imagina um candle desse tamanho ó verde cara uma zona de resistência que você vai fazer ainda vai querer mais ganho coloca no seu bolso seja feliz tá mesmo que ele volte que ele continue subindo você sai fora e depois entra de novo tá não pode desperdiçar devolver um lucraço desse como aconteceu tá devolviu mais da metade do lucro aí ó do que ando xlm tá indo no passinho dela falta né ganhar mais ímpeto mais uma alvo lá em cima tá aqui tá dá para ir mais algo algo também entradinha aqui vamos ver o lucro como é que tá e por enquanto 13.8 né o alvo é aqui em cima ó ó aproximadamente tá a vax também entradinha aqui olha que lucraço lindo tudo meu Deus que ele tomara tá dando show no mercado de ações do Brasil dizer ser muito mais tranquilo que ele tomou era fácil nós não dá stop tá vendo que beleza de mercado liquidez excelente contrário da nossa bolsa que tá péssima liquidez babydod PC ó PC não ativou a 9 virou agora PCzinho coisa linda tá 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 superou a máxima compra também shiba shiba também ó só que aí não é PC é 93 tá abaixo gatilho a 9 tá subindo ali lá está vendo ó fechou 21 horas superou essa máxima compra cake que que foi olha a coisa linda marquei ontem aqui o stop na mínima de hoje que você lembra do exemplo que eu dei e do 93 que ele pode abrir e que aconteceu aqui ele abriu ele não ativou o primeiro se ele ativasse primeiro stop era aqui ó na mínima da correção só que ele abriu caiu fez primeiro a mínima e depois ele sobe ativo então testa vai ficar abaixo da mínima de hoje entenderam o procedimento treidaço em treidaço e rompeu lateralização ó sete meio de lucro tá qual é o alvo ao ali em cima tá o alvo aqui ó 144 mais ou menos treidaço CRO essa já foi nada fazer ftm ftm deu stop né esse aqui tá tá e tá ativou hoje 93 tá então ativou 93 e superou a máxima do que ano de ontem o stop tá aqui o primeiro que foi estopado esse aqui tá o jazmi jazmi também 93 ó corrigiu dois quendo os 93 já deixou martelinho para hoje após 21 horas também tem vários 93 aí hein só que esse aqui repare tá cheia da numa zona de resistência pesada né tá vendo então esse aí tá mais difícil tá tá mais complicadinho ó aqui já uma zona de resistência então entrada muito perto e nem cima mais outra tá bom então essas são as zonas de resistência cadeia cadeia ativou também tá correndo o trailer aqui ó meu stop tá aqui embaixo hoje até corrigiu meu stop tá longe ó a 9 segurou então cadê a compra tá bonita esse dá para entrar hein esse dá para entrar ainda terra o primeiro stop anterior tá KSM também nossa entrada aqui embaixo olha que coisa linda e 92 ativado hoje ó então 92 que eu alertei ontem para vocês no vídeo de fechamento o stop aonde a baixa mínima tá bem a mesma coisa ele abriu caiu o primeiro fez a mínima depois subiu ativou então o texto vai ficar abaixo da menor mínima da correção a correção começou nesse que ando aí corrigiu esse corrigiu esse tá depois que ele ganhou força e aqui vão 93 também tá correndo trade tá o stop aonde top aqui stop não a primeira resistência tem esse aqui ó quase bateu tá o mercado cripto fácil fácil fado impressionado cara vou até parar de operar a bolsa e é ontem fui fazer um trade na ggbr4 day trade ficou 30 segundos sem negócio não tinha no tempo do time street porra brincadeira e quando vem vem sem ações entendeu tá ridícula nossa bolsa cara ridícula só para venda mesmo tá dando tá só para venda né mas a Bitcoin tá indo olha ltc deu entrada não andou ainda mas o stop tá aqui em azul tá não estou consegue aqui só vai andar mesmo eu acredito quando eu romper essa zona aqui ó até coloquei a setinha né ó vou colocar mais para cá agora ó e a vida no processo de lateralização então tem que esperar romper ó e pouca dó já foi ó tá aqui do stop aliás aqui foi estopado tá e aqui para o primeiro do anterior que a setinha belo trade também tá manaco manado bando dá 930 ó 93 não ativou ainda continua o gatilho o gatilho é o mesmo se foi a mesma máxima se você ativou para a gente dá uma olhada direitinho tá dando para ver e ativou acho que não né não tem que superar um centavo de chover deixa eu ver a máxima 0 3 8 11 0 3 8 11 é essa máxima 0 3 8 0 8 acertou acionou sim correndo o trade stop tá onde stop tá aqui ó bata essa mínima tá essa menor mínima do movimento corretivo então tá acionado sim já e aí muita gente me pergunta para alex se ele continuar assim eu posso entrar depois cara não pode acionamento foi a primeira vez que bateu lá tá agora fechou o que é no vídeo depois de uma hora se for se ele romper essa massa como tá bem pertinho eu eu entra eu entraria tudo bem eu entraria é igual aqui ó aqui foi a mesma coisa ó ele acionou tá vendo olha aqui ó ó acionou e voltou aí tu coloca o stop aqui aí no dia seguinte foi tu vai deixar de entrar não né entra boa tá mas a entrada do setup é o primeiro acionamento entenderam e o matic bate tem um stop aqui também tá vendo esse quinto aqui ativou o stop tava ruim acima da 9 estou pôr depois bate na nova e posso entrar para alex aqui poder pode só que nasceu também 93 mais o que que eu faço muitas vezes eu faço o seguinte ó deixa eu ampliar aqui aqui ó eu queria tirar isso esse negócio de compra e venda não sei onde é que é deixa eu ver se eu consigo tá me atrapalhando sabe será que é isso alex trading não e pronto consegui tirar o botãozinho tá vendo e olha lá e aqui armou setup tá então entrada era aqui beleza beleza aí o próximo acionou onde tá meus top os top eu colocaria aqui só que eu não vou entrar nesse trade porque que o stop e ficou aonde muito acima da 9 então olha o que acontece ele volta sem nenhum suporte aqui não tem suporte aí ele bate na 9 é o primeiro suporte tá vendo então eu no meu trade system eu falo assim então esse 93 eu não vou entrar mesmo ele sendo acionado eu vou esperar bater na mm9 quando se aproximar da mm9 aí sim eu vou marcar a máxima do que ando e superou eu compro aí não foi desloca o gatilho ainda ó tá vendo ó para essa máxima agora aí aqui eu faço a compra eu meto meu top aqui embaixo ok mas aí não é mais set up 93 93 foi acionado aqui tá você pode fazer esse filtro você não entra no 93 quando tiver longe da 9 o PC a mesma coisa tá e depois você quando te encostar aí você entra mas você não pode falar esse aqui é um set up 93 e pode usar assim 93 modificado pode colocar seu 93 modificado com filtro tá filtro de perto da 9 aí beleza e não é original tá então muitas vezes eu faço isso quem quiser entrar também aqui na rompimento do top anterior tá liberado o raca o raca deu esse trade esticou eu eu falo coloca no bolso né coloca no bolso tá olha devolveu porque bateu numa zona de resistência esticado lá olha lá imagine o preço aqui em cima cara tu acha que vai subir mais não vai olha a 9 onde ficou olha 21 então aproveita e coloca no bolso aqui mesmo já teria colocado no bolso olha o que você quer no verde olha que lucro magnífico o que que você quer fazer olha a 9 onde é que tá ali lá está vendo ficou lá embaixo ó aqui aí que aconteceu depois aí tu devolve todo o lucro ó tá vendo aí sofreu né após que saiu do 3 depois caiu com 50% depois subiu tudo de novo tá tá melhor você sair aqui em em cima e depois você entra aqui embaixo como teve esse trade aqui ó que a gente alertou ó você sabe 93 olha aquilo crássico que deu 70 por cento então sai mete lucro no bolso quando tiver esticado aqui sai mete lucro no bolso voltou agora que que armou 93 93 ó então se der entrada hoje após 21 horas você coloca o stop aqui tá é melhor ir fazendo os três desporto vai ganhar muito mais tu ganhar 50 depois de você ganhar mais 50 do que ficar devolvendo 50 por cento de lucro não pode devolver 50 por cento de lucro né tá quem fala 50 fala 10 20 tá aqui 93 amor vai armar ainda 21 hora ó provavelmente deve fechar assim e aqui foi 93 também ó mesma coisa tá vendo é lindo 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 solana foi embora aqui olha aqui o três daço do palex olha o trein daço daqui primeiro e segundo o setup da onda o anão você não dá nada foi aqui foi estopado tá esse você tá dando aqui foi estopado depois teve o primeiro comprimento de tomo anterior primeiro pivôzinho entrada um entrada PC entrada 2 entrada 3 e esse é o seu velucro ó e olha ó ó, ó ó que beleza, olha lá! 45% em 1, 2, 3, 4 dias, pessoal! Pô, 4 dias! ó, rompeu tudo tá eu não tenho mais base histórica não, tá, rompeu SLP, esse não tem o que fazer não corrigiu, não faço nada, tá The Cred cara, ficou até bom o stop protegido, ó, então se você entrar aqui hoje, após 21h e superou essa mala, deixou o martelinho olha o teu stop onde é que vai ficar isso que eu gosto, porque ele vai dar entrada, pum, quando ele voltar tem a 9 pra segurar e tem a 21 então tem duas médias protegendo o teu stop, aí é bom, tá vamos ver se ativa só que o stop é grande, Uni, olha a Uni aí, Uni rompeu aqui topinho anterior, compra, tá pivô de alta isso aqui é um pivô de alta, o zig zag ascendente, né tá vendo, ó ó, perna de baixa perna de baixa, perna de alta aí outra perna de baixa, um fundo esse fundo 1, 2 acima do fundo 1 quando rompe o topo entre os dois fundos é a compra, tá pivô de alta aqui é a cabeça do pivô isso aqui, chama-se cabeça do pivô tá ó, é a região que se superada origina a compra e a cabeça do pivô de baixa é a é a região que se perdida origina a venda, tá aqui, pivô de baixa tá vendo, ó cabeça do pivô foi aqui, ó entenderam? ó topo maior topo menor qual é o fundo intermediário? é esse então aqui é a cabeça do pivô tu pode marcar na mínima ou no fechamento eu gosto mais da mínima que realmente é a posição que tem que acionar o pivô aí acionou você vem então aqui, beleza então aqui é a cabeça do pivô tá de baixa e aqui é a cabeça do pivô de alta aqui deu stop nesse caso aqui, ó tá vendo, ó ó ó esse fundo tá cima desse beleza rompeu a cabeça do pivô voltou, estopou não tem como saber qual que vai dar certo se é esse se é esse entendeu tem que operar né ou não operar o stop faz parte do nosso do trader tá do trade, né na vida do trader, né vamos lá ttr ttr nada, né ttr xmr não tem o que fazer, cara tá muito longe da 9 ainda apesar de já ter batido aqui mas tá vendo, ó então abaixa o gatilho pode ser uma bandeira de alta também, tá se der entrada onde vai ser o stop? qual é a menor mínima da correção? o primeiro candle olha, é diferente, tá vendo sempre que eu falo pra você o stop não vai ser esse nem esse vai ser aqui, ó que a correção começou nesse candle foi lá embaixo a menor mínima é aqui então se ele der a entrada aqui foi a outra entrada aquilo graça que deu se ele der a entrada o stop vai estar onde? aqui, ó tá eu vou até colocar xtz já foi olha o nosso trade aqui coisa linda olha o nosso trade coisa linda porra, a criptomoeda tá dando show pessoal 11,20 vou parar de operar B3 tá parar de operar B3 olha o volume massa bom demais zcash zcash taxas baratíssimas, né ó foi embora foi embora? não, né tá devagar zcash ó tá tendo uma certa dificuldade ainda zcash tá também olha a briga que teve aqui 0x foi foi olha lá entradinha aqui não andou depois meteu o stop aqui aqui foi a primeira PC, né linda, linda agora vai entrar aqui? não agora espera corrigir, tá mas que mas que deu stop ontem já mostrei pra vocês 9,3 ó foi estopado tá vendo? ontem e hoje reagiu aí o que acontece? nossa vida é essa de trader ó deu entrada deu um lucrinho depois veio e estopou e hoje ó que beleza né acontece onde é que vai ser a entrada agora? eu esperaria romper aqui tá e tá legal tá esticado? não tá esticado ó 21 grudadinha na 9 já bateu na 21 também ó e tá tentando romper essa zona de lateralização e fez o pullback tá fazendo um pullback tá muito bonito hein iniciativo se romper aqui é com praço vou até colocar setinha deixa eu ver se eu acho a setinha muito bonito tem que melhorar o volume do volume que eu tô achando fraco tá ele entrou volume pra romper tá vendo? que é necessário mas depois não entrou mais volume a Gix a Gix também linda linda ó 9,2 9,2 armou ó aqui ontem e hoje não ativou ainda eu abaixo o gatilho tá RNDR também linda lá 9,3 armado ó vou abaixar o gatilho ó porque a 9 tá subindo e se a 9 tivesse virado pra baixo? se ela tivesse essa média virado pra baixo? assim ó por exemplo aqui ó por exemplo aqui ó nesse candle de hoje ela virou aí não aí tu não pode abaixar o gatilho e desarma o setup tá? mas tem que esperar o candle completar o desenvolvimento ele só completa 21 horas pode virar ainda pra baixo? pode se até 21 horas se o negócio virar pra baixo aí não tem mais setup tá? dá 9 beleza? então tá muito bonito o RNDR também ó tendência linda 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 bateu na primeira região agora a segunda ali em cima 3 pila tá?